Fala aí galera, beleza? Eu sou o Wagner Nascimento e hoje eu tô aqui pra falar do tema de abertura da série Narcos Pra quem é guitarrista e gosta de estar assistindo séries assim como eu, eu achei que seria um tema bastante interessante de se comentar Na verdade, pessoal, quem deu essa sugestão pra eu gravar esse vídeo foi um amigo lá do Facebook Que eu queria pedir perdão a ele aqui porque eu não lembro o nome dele agora Eu estava respondendo umas perguntas lá no chat e ele deixou essa sugestão de gravar esse vídeo relacionado a esse tema Então cara, se você tá assistindo esse vídeo, deixa um comentário aí abaixo que no próximo vídeo eu dou aquele alusão pra você, ok? E como é que vai funcionar isso aqui? Eu vou tocar o tema por partes e vou explicar o que tá se passando Lembrando que esse tema tá na tonalidade de dó sustenido menor harmônico Aquela harmonia menor harmônica trazendo toda aquela sonoridade árabe, aquela coisa meio depressiva, meio triste e tal Eu fui pesquisar qual era o estilo dessa música, desse tema e na verdade eu não encontrei uma resposta exata Uns disseram que era um tango, outros disseram que era uma bachacha, não sei se é assim que se pronuncia Outros disseram que era um bolero, mas eu não sei exato qual é o estilo dessa música Quem souber também deixa abaixo aí um comentário que eu ficarei bastante grato, beleza? Então vamos lá, vamos pra primeira parte do tema Então o que é que tá se passando aqui? A harmonia principal que tá girando nessa introdução da música é essa aqui Dó sustenido menor com sétima Dó sustenido meio diminuto Só sustenido sete, maior, né? E Dó sustenido menor com sétima Como eu havia falado no início do vídeo, esse tema tá dentro do campo menor harmônico, né? E como é que a gente chega a esse campo menor harmônico? O campo menor harmônico, ele surgiu do campo menor natural Então vamos analisar aqui qual é o campo menor natural de Dó sustenido menor Então vamos lá Primeiro grau, Dó sustenido menor Segundo grau, Ré sustenido meio diminuto Terceiro grau, Mi sete mais Quarto grau, Fá sustenido menor com sétima Quinto grau, Só sustenido menor com sétima Sexto grau, Lá sete mais E sétimo grau, Si sete E o campo menor harmônico, pessoal, ele surgiu do quinto grau do campo menor natural Então qual é o quinto grau de Dó sustenido menor com sétima? Qual o quinto grau? Vamos contar Um, dois, três, quatro, cinco Dó, Ré, Mi É, os sustenidos, né? Tem colocado Dó sustenido, Ré sustenido, Mi Dó sustenido, som Um, dois, três, quatro, cinco O quinto grau é o Só sustenido menor com sétima, né? Então, como é que surgiu o campo menor harmônico, como eu havia falado? A gente pegou esse acorde que era menor e transformou em maior Simples assim Então, qual era a terça menor desse acorde? Era a nota Si, né? Tônica, quinta, sétima, terça menor, nota Si Então, quando a gente transformou ele em maior Essa nota Si foi pra nota Dó Então, todos os acordes do campo menor natural que possuíam a nota Si Vão ter agora que Vão ter que possuir a nota Dó agora Então, esse acorde aqui Alterou todos os acordes do campo menor natural Que tinham a nota Si Vão ter que possuir a nota Dó agora Então, vamos analisar aqui, né? Acorde por acorde, no campo menor natural Pra ver quais acordes tinham a nota Si Pra gente colocar a nota Dó Então, vamos lá Primeiro grau Dó sustenido menor com sétima Vamos ver se ele tinha a nota Si Tônica, quinta, sétima Ó aqui, ó Si, já achei o Si Sétima e terça menor Então, a gente pega a nota Si E joga o meio tom pra frente Então, vai ficar isso aqui, ó Vai ficar um acorde de Dó sustenido menor com sétima maior O segundo grau Dó sustenido meio diminuto Vamos ver se ele tinha a nota Si Dó sustenido, Lá Dó sustenido, Fá sustenido Não tem Então, ele continua o mesmo ali No seu lugar Terceiro grau Mi com sétima maior Vamos ver se ele tem a nota Si Mi, Si Já achei, ó Trônica, quinta Sétima maior E terça Então, a gente pega o Si Joga o meio tom pra frente Vai ficar isso aqui, ó Ele vai ficar um Mi com sétima maior E quinta aumentada, né Por que quinta aumentada? Porque a nota Si era a quinta dele Então, a gente pegou ela Joga o meio tom pra frente Próximo grau Fá sustenido menor com sétima Vamos ver se ele tem a nota Si Tônica, quinta, sétima Terça menor Tônica, Fá sustenido Quinta, Dó sustenido Sétima menor Mi Terça menor, Lá Não tem Então, continua o mesmo ali O próximo grau seria o Sol sustenido, né Ele foi o responsável por toda essa mudança Toda essa alteração Então, ele continua ali Acorde dominante, né Ele se transformou em um acorde dominante Acorde maior com sétima menor Próximo grau Lá maior com sétima maior Vamos ver se ele tem a nota Si Lá, Sostenido, Dó sustenido, Mi Não tem Então, continua o mesmo ali No seu lugar E o último grau era um Si 7, né Pessoal Esse acorde Ele tem logo um Si de cara, né A tônica zona dele É logo a nota Si Então, a partir do momento que a gente pega essa tônica Com esse mesmo shape aqui, né A partir do momento que a gente pega esse tom Que joga meio tom pra cima Ele se transforma em um acorde diminuto Né E não diminuto Existe uma diferença do acorde meio diminuto Que a gente encontra nos campos Aliás, que a gente encontra no campo maior natural E o acorde diminuto Que aparece no campo menor harmônico O acorde meio diminuto Ele tem uma sétima menor Por exemplo, Dó meio diminuto Eu tenho tônica Quinta bemol Sétima menor E terça menor E o acorde diminuto Ele tem uma sexta Como se a gente pegasse a séima menor E jogasse meio tom pra baixo Né Então, essa é a diferença do acorde meio diminuto E o diminuto Né Beleza Então, assim surgiu o campo menor harmônico Né Então, o campo menor harmônico vai ficar Dó sustenido Com menor Com sétima maior Ré sustenido Meio diminuto Mi com sétima maior E quinta aumentada Fá sustenido Menor com sétima Só sustenido Sétima Lá com sétima maior E Dó Diminuto Beleza? Então, vamos analisar o que é que está acontecendo No começo da música aqui Como eu tinha falado A harmonia principal que está girando Na introdução dessa música É essa aqui Dó sustenido menor com sétima Ré sustenido meio diminuto Sol sétima E E repousa no primeiro grau de novo Caracterizando bem a sonoridade menor harmônica Né Isso aqui Já traz bem a sonoridade da menor harmônica Mas Se você pegar um fone de ouvido E escutar direitinho O contrabaixo Ele está fazendo umas coisas interessantes Que vai alterar esses acordes Por exemplo Vou pegar o nosso querido amigo Fone aqui Dica importante, né galera Se você quer pegar uma música Detalhe por detalhe Né Use um fone de ouvido Que vai te ajudar bastante Então vamos ver o que é que o contrabaixo está fazendo O contrabaixo está fazendo isso aqui Então automaticamente a gente tem que obedecer o andamento do contrabaixo Então começa com Dó sustenido menor com sétima Deixa eu tirar aqui o fone Né Então quando ele vai para Mi Eu tenho que colocar o Mi em cima do acorde Então automaticamente quando eu coloco o Mi aqui no baixo Se transforma em um acorde de Mi maior O contrabaixo ele anda aqui Ele faz isso aqui Quando ele vem para o Ré sustenido meio diminuto Ele coloca a nota mais grave Na quinta bemol do Ré sustenido meio diminuto Que seria a nota Lá Então faz Então é legal na harmonia Nos instrumentos de harmonia Colocar essa nota mais grave também Então vai ficar Então A tônica Vai ser a nota Lá Que seria a quinta bemol Do Ré sustenido meio diminuto Ó De novo Ok E quando ele vem para o Só sustenido Sétima Ele coloca uma alteração nesse acorde Se você escutar Direito na gravação A nota de ponta A nota mais aguda do acorde Vai fazer isso aqui Vai ter umas notinhas assim Vamos escutar aqui Não sei se vocês vão escutar aqui Porque o áudio é ambiente mesmo Mas qualquer coisa vocês escutam aí Na gravação original No Youtube Ou no seriado mesmo Vamos lá Ó Ele até destaca no violão Fazendo isso aqui Uma coisa mais ou menos isso aqui Escutem bem Então o que é que rolou aqui Isso é bastante comum Dentro de música A gente pegar um acorde Por exemplo Aqui no caso Foi o acorde de Sol 7 Sol sustenido 7 Que foi o acorde responsável Por gerar o campo menor harmônico Ele pegou uma nota Da escala do modo Desse acorde E colocou dentro do acorde Alterando assim A sua estrutura Então qual foi a nota Que ele pegou aqui E colocou dentro do acorde A nota de lá Que se a gente for analisar No modo Que esse acorde traz Seria a escala De frigio maior Que a gente conhece A escala seria Essa aqui Caracterizando bem Mesmo a menor harmônica E essa Essa nota Seria uma segunda menor No caso aqui Seria uma nona menor Porque está uma oitava acima Então o acorde Ficou isso aqui Sol sustenido Maior Com nona Bemol Ele pegou a nota Que caracteriza bem o modo Seria a nona Menor O compositor aí Da música E colocou dentro do acorde Gerando aqui Essa sonoridade Bem Frígio maior Bem menor harmônica Você pode escutar direito Com o fone de ouvido Você escuta a nota de ponta Do acorde E vai ver que tem Essa notinha Aí fazendo o seu papel Beleza? Depois tem uma passagem Interessante aqui Que ele vai para o sol sustenido Maior E ao invés dele repousar No seu acorde De descanso Que seria O dó sustenido Menor com sétima Ele vai para o mi O baixo vai para o mi Então o acorde Se transforma em mi maior E depois ele repousa O dó sustenido Que fica isso aqui Ó É interessante Isso aqui De novo Causa uma tensão O cara espera Aquilo acorde De descanso Mas na verdade Ele vai para outro grau Fica isso aqui Mais uma vez E assim acaba A introdução A primeira parte da música Um 2, 5 E entra a parte cantada Vamos dar uma olhada Então Se você for analisar isso aqui É meio que um 2, 5, 1 O segundo, o quinto E o primeiro grau Do campo harmônico Na verdade Começa por um Mas em certas partes Como agora Quando entra a voz A voz faz o papel do um Ó Ó Escuta aí E a harmonia já entra no 2, 5, 1 Ó Não sei cantar espanhol só Fazendo a melodia aqui Então vamos lá A progressão continua Basicamente a mesma O baixo andando Quando vem para o Ré sustenido Meio diminuto O baixo Coloca a tônica A nota mais grave ali No Lá Que seria a quinta bemol Só o sustenido maior Com o 7 Mas vamos lá Ó Então vamos lá Aqui continua a mesma coisa Da introdução Vamos lá De novo Aqui tem uma coisa interessante Nessa passagem aqui Vamos lá Nessa parte aqui Desse acorde Então Ele repousa no Dó sustenido Menor com 7 Depois ele transforma Esse acorde em dominante Para preparar Para uma coisa que a gente chama De ciclo de quartos Eu vou explicar daqui a pouquinho Então Mas na verdade Se a gente pegar o nosso fone de ouvido Ou até mesmo Escutando em qualquer aparelho de som natural Nós vamos escutar Outras notinhas diferentes Ali Dentro do acorde dominante Que seria um Dó sustenido 7 Um acorde maior Com 7 Uma menor Na gravação Ele colocou esse acorde aqui Ah Vagamil O que é isso? Isso aqui é bastante comum também Acontecer em cima de acordes dominantes Que é chamado de Out 7 O acorde alterado É o acorde que a gente pode alterar Nona E quinta Então a gente pode pegar A nona desse acorde E colocar Bemol Pode pegar a nona desse acorde E colocar Aumentada Pode pegar também A quinta desse acorde E colocar maior Pode também Pegar a quinta desse acorde E colocar aumentada No caso aqui da gravação Ao invés de ele tocar O simples acorde dominante Que seria esse aqui Ele tocou um Dó sustenido Com 7 E nona bemol E ainda teve umas notinhas a mais Colocou a nona bemol Aquela acorde de blues Aquela acorde bem famosa Que a gente encontra Nas progressões de blues Esse mesmo aqui Se a gente for analisar A tétra desse acorde A gente tem Tônica Terça Sécula menor E nona Então o que é que ele pegou aqui Pegou a nona Daí ele colocou bemol Transformou ele em um acorde Out 7 E ele ainda colocou Uma quinta E uma terça Assim Nas notas de ponta Em cima desse acorde aqui Que seria um Dó sustenido 7 Com nona bemol Se você escutar Na gravação As notinhas de ponta Mais uma vez Com o fone de ouvido Vai escutar Isso aqui que eu mostrei agora Escuta aí Vou voltar um pouquinho aqui Fez o acorde aqui Então colocou O Dó sustenido Com século E nona bemol Depois colocou A quinta dele Que seria um só sustenido E depois A terça maior Que seria a nota fá Então Depois disso Como eu havia falado Ele faz Um ciclo de quartas E o que é isso? Ciclo de quartas Na verdade Quando ele prepara Aqui Coloca esse acorde De preparação Ele entra Dentro do campo De Mi menor Natural Então Vamos dar Um analisar aqui Ele vai fazendo Acorde Ele toca um acorde Aí depois Toca a quarta Daquele acorde Depois toca a quarta Daquele acorde Então vamos lá Que é a quarta De Dó Sustenido Seria a nota fá sustenido Isso pensando Dentro do campo De Mi maior Seria fá sustenido Menor Porque estamos agora No campo de Mi Maior natural Então vamos lá Aí depois vai para O fá sustenido Menor natural Ele pega nessa região Aqui Que é a quarta Do dó sustenido Vamos lá Depois Quem é a quarta Do fá sustenido Menor Com sétima É o si Sete Pensando dentro Do campo harmônico De Mi maior Então vai pegando Tudo do quarto Si sete Depois Quem é a quarta De si sete Dentro do campo harmônico De Mi Maior natural Mi maior Depois ele toca O Mi maior Com sétima Saca aí Mi maior Depois quem é a quarta De Mi maior Lá Com sétima Maior Depois ele toca O Lá Com sétima A sequência Aí depois Aqui ele já pega A quarta Aumentada Do Lá Maior Que seria O ré sustenido Meio diminuto Já voltando Para a sonoridade Menor harmônica Então fica isso aqui Completo Aí depois só Sustenido Maior Depois aqui O famoso 2-5-1 Que ele finaliza Então essa parte Termina Por aí Depois Tem uma próxima Parte Vamos dar uma olhada Aqui Depois O contrabaixo Faz uma pequena Escalinha Quando a gente Repousa No Dó sustenido Faz isso aqui Então vai lá Então basicamente Depois aqui Ele fica Entre os acordes De Lá Com sétima Maior E Sol Sustenido Maior Sete Bem Menor harmônico Também Isso aqui Esse acorde Totalmente caracterizando A menor harmônica A gente poderia fazer Algumas alterações Nesse acorde aqui Nesse acorde De Lá Com sétima Maior A gente poderia Pensar No modo característica Dele aqui Seguindo a menor harmônica Que seria o Lídio Com nona aumentada Seria esses caras aqui Colocar algumas notas Da escada Dentro desse acorde Por exemplo Uma décima terceira Que ficaria bem característica Também Do modo E seguindo a proposta Da música Poderia colocar Uma quarta aumentada E se você for analisar Nessa parte Nos instrumentos de corda Eles colocam Uma quarta aumentada Que seria a nota Ré sustenido Nos instrumentos de corda Eles colocam Essa quarta aumentada Então a gente poderia Alterar um pouquinho Essa harmonia Ficaria interessante também Colocando aqui O Lá com sétima maior E décima terceira Porque o Lídio Com nona aumentada Tem uma décima terceira Que é a nota Fá sustenido A gente poderia Colocar também A quarta aumentada Desde o Bá costa Ficaria muito bonito Também Então fica Saca aí E no sol sustenido Com sétima Ele está caracterizando Ali a menor harmonica Como eu já vi falado E o modo para esse acorde Seria o frio maior A escala Seria essa aqui Beleza? E a parte final É essa aqui Depois A última parte Como eu já vi falado Ele volta aqui Para o acorde De dó sustenido Menor com sétima E fica O baixo Fica andando também A gente Pode alterar os acordes Ou não Fazer uma coisa Mais simples também Então vamos olhar Aqui como é que faz Então o contrabaixo Ficou tocando isso aqui O contrabaixo Então a gente pode pegar os acordes Que seriam responsáveis por essa harmonia Que basicamente Que basicamente são esses daqui E tocar junto com o baixo Eu poderia tocar aqui Aqui eu estou fazendo o seguinte Dó sustenido menor com sétima Com o baixo em si Depois eu vou para o lá com sétima E finalizo no só sustenido com sétima maior Eu poderia também tocar Dó sustenido com sétima maior Perdão Dó sustenido com sétima menor Poderia tocar o si O si set Mas aqui O meu ouvido não deu para captar direito Não sei se ele está tocando O acorde de si Ou o dó sustenido com o baixo em si Assim O meu ouvido Deu para captar Que ele está tocando o dó sustenido E o baixo em si Eu poderia também Nesse lá Quando o contrabacho Vem para o lá Eu poderia colocar O lá O ré sustenido Meio diminuto Com o baixo em lá Ficaria isso aqui Opa, perdão Ficaria interessante também E a música finaliza aqui Vai lá No finalzinho tem o baixo Faz uma voltinha ali No finalzinho o baixo faz Eu estou segurando Todo o acorde de dó sustenido Menor com sétima E o baixo dando sua voltinha Dó, sol, si, dó Dó, sol, si, dó Que seriam As notas da tétra Do acorde de dó sustenido Beleza E a música termina por aí Então qual é a proposta desse vídeo Como vocês viram Foi mais voltado à harmonia Não peguei muita coisa de sol Até porque essa música Não tem tanta coisa de solos Apenas umas pequenas melodias Ali na guitarra E qual é a proposta Você mais uma vez Ouvir, né Sonoridades Ouvir músicas E já conseguir captar Com o seu ouvido Ah, ali ele está usando A menor harmônica Por que ele está usando A menor harmônica Só de ouvido Ah, eu ouvi isso aqui Lá, ó Eu ouvi coisas desse tipo Então Mais uma vez Trabalhem o ouvido Não fiquem muito presos Só à teoria E tal Da coisa, beleza? E um pequeno Lembrete Antes de finalizar o vídeo Se você está assistindo Esse vídeo Aí No ano de 2016 E entre os meses De outubro Novembro E dezembro Eu queria dizer Para vocês Que entre os dias De 28 de novembro A 4 de dezembro Irá acontecer Um evento Chamado Kona Music Basicamente Será um workshop Online Com vários músculos Do Brasil Né, galera? Guitarista Baixista Tecladista Vocalista Baterista Enfim Dando palestras Sobre música E eu Vou estar lá Palestrando também Então se você Quiser participar Desse evento É totalmente gratuito Eu vou deixar Todas as informações Aqui na descrição Do vídeo Você vai lá Clica Se inscreve Assista o vídeo Primeiro eu explicando Direitinho como é que funciona E depois se inscreve E participa Do evento Beleza? Galera É isso aí Espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Se você gostou do vídeo Clica ali abaixo Em gostei Inscreva-se aí No canal Isso dá uma força Bastante grande Para o crescimento Do canal É isso aí galera Até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau